Vai arrastando, isso, vai indo, isso aí, pôr a força na perna, isso aí, agora sim, vai. Essa força que eu coloco é no calcanhar? Você pisa no calcanhar, o calcanhar tem que ir debaixo, um pouco o chão e joga pra cima, vai. E desce, vai aqui assim, isso, vai indo, mantém o tronco, isso, a borracha te ajuda, perfeito. E a força, agora a sombra fica na posição. E novamente, desce. Isso. E volto lá, levanta com a manhã aqui, levanta o outro, vai. Fica mais fácil, isso, anda, e voltou, mantém isso, vai ter o braço estendido, vai, vai, tá vendo, né, tá te ajudando, aí, segura, aí. Com o calcanhar é mais fácil, não é? Muito mais fácil. Vamos tirar o calcanhar e vai, vamos lá, devagarinho, vai descendo. Maravilha. Força na perna, força na perna, isso, força na perna, dá no braço, dá na perna, vai, desce. Vai, vai, vai. Vai. E... Calça. Eita. O exercício agachamento com auxílio da banda elástica, como vocês podem observar na foto número 1, auxilia a amplitude de movimento. O nosso aluno consegue agachar mantendo a estabilidade da coluna lombar. Quando você coloca o calço, observe na foto número 2, que a amplitude de movimento aumenta, porque está favorecendo a dorsiflexão. Ou seja, o calço é uma grande ajuda. Aí fica a discussão, utilizar ou não o calço. Se o primeiro ponto é você melhorar a estabilidade da coluna, a banda elástica já cumpre esta função. Se você quer aumentar a amplitude de movimento, para que você aumente o tempo sob tensão, veja que o calço vai favorecer bastante o aumento desta amplitude. Os especialistas discutem usar ou não usar o calço. Lembre-se que muitos atletas têm aquele sapato que aumenta um pouquinho a altura do calcanhar, facilitando, portanto, a maior amplitude de movimento no agachamento overhead. Fica aí a nossa dica para você utilizar os exercícios corretivos. Com auxílio da banda elástica e com auxílio da banda elástica e o calço. Está ok? Bom treino!